Escreva-se Que o louco vai brotar DJ do baile Cachorro safado Vem me pôr gostoso Com a Fernanda do meu lado Vem me comer gostoso Com a Natália do meu lado Mec safado Mec safado Vem me comer gostoso Com a Natália do meu lado Mec safado Mec safado Vem me comer gostoso Vem me comer gostoso Cozo, 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 cozo Mec, 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 safado O louco do batidão Quero nem saber Tenho que confessar Tu tá gostosa pra cacete Saradinha bronzeada E descendo numa seta Tá louca pra fazer E eu tô doido pra pegar Então escolhe o movimento Que o gato vai brotar DJ do baile Cachorro safado Vem me pôr gostoso Com a Fernanda do meu lado Vem me comer gostoso Com a Natália do meu lado Mec safado Mec safado Vem me comer gostoso Com a Natália do meu lado Mec safado Mec safado Vem me comer gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Vem me comer gostoso, tozo, 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 tozo Mec, 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 safado Segue no Instagram, arroba MC Gato do Recife Arroba pro momento oficial